Fala artistas e amantes da arte, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que eu não trago uma aula pra vocês do nosso quadro Aprenda a Desenhar com a participação ilustre da nossa Emma Watson Então hoje eu vim aqui com a quinta aula, serão no total oito aulas galera Então já tá na reta final, já passou da metade, não percam as outras aulas, vão sair em breve, dessa vez eu prometo Hoje eu trouxe pra vocês a aula 5, que diz respeito ao pescoço Nessa aula eu vou mostrar pra vocês como foi feito o pescoço da Emma Watson nesse desenho aqui Foi bem simples, essa videoaula vai ser bem rápida, então fica ligado aí porque agora eu vou passar pra vocês os materiais que foram utilizados Pra começo de conversa galera, vocês vão passar o tom base no pescoço da Emma Watson Qual cor vocês vão utilizar? Vocês vão pegar o Dark Amber e fazer com leveza e em movimentos circulares toda a região mais densa de sombra no pescoço dela Vocês podem observar pela foto que vai ter algumas regiões mais escuras e outras mais claras Com esse Dark Amber vocês vão preencher as partes escuras Vão ter algumas extremidades onde a sombra vai ser totalmente densa Nesses casos vocês vão utilizar o lápis preto Então sem medo de ser feliz, preencha essas partezinhas mais escuras com o lápis preto Depois de passar por toda a parte de sombra, vocês vão vir com um cotonete e esfumar toda a região Depois de preencher e esfumar com o cotonete, vocês vão passar a segunda camada de cor Vocês vão utilizar o Clay Rose e vão passar por toda a região do pescoço, seja ela escura ou clara Obviamente que nas regiões mais claras, vocês devem passar com mais leveza e não contrastar tanto quanto nas partes de sombra Mas isso são conhecimentos básicos que vocês aí de casa com certeza tem Em seguida, vocês vão passar a última camada de pele Com o lápis pitch e o light pitch O pitch vocês vão preencher toda a região do pescoço onde a sombra é predominante Na região onde a sombra não predomina, vocês vão passar o light pitch É a região mais clara, então deve ser bem mais iluminada Passando esses dois lápis, vocês irão finalizar a última camada de pele Façam sempre em movimentos circulares, não se esqueçam disso Agora para finalizar os detalhes e o acabamento da textura da pele e do pescoço Vocês vão pegar o lápis branco e passar por cima das regiões claras Onde passaram anteriormente o light pitch Não passem com muita força e não preencham toda a região clara Contraste somente algumas partes do branco para dar a sensação de brilho Se você passar muito, não vai parecer tão realista Então passe com leveza e uma quantidade certa E é isso galera Fazendo cada um desses passos, vocês finalizam o pescoço Tem uma coisinha importante Talvez vocês notem através do desenho que eu fiz Ou através do desenho de vocês aí de casa Que o pescoço ficou com um contraste um pouco mais do que o rosto dela Do que as demais partes de pele Porém não se preocupem Essa diferença é notória, porém é essencial Quando vocês forem fazer o cabelo Que é uma das próximas aulas, então não percam Vocês vão notar que a sombra é mais predominante no pescoço Por isso essa diferença gritante de tons No pescoço deve ser sim mais escuro que o restante do rosto Pois o cabelo passa por diversas vezes em cima do pescoço Deixando a sombra de lá mais densa Então não se preocupem com essa diferença O pescoço realmente deve ser um pouco mais escuro Porém não façam de maneira exagerada Sempre com moderação É isso aí galera Espero muito que tenham gostado da nossa quinta aula do quadro Aprenda a desenhar com a Emma Watson Fiquem ligados nas próximas A próxima aula vai ser de cabelo Eu já dei a primeira parte do cabelo na última aula A próxima vai ser a parte 2 E a aula 7 vai ser a parte 3 A aula 8 vai ser o acabamento e as roupas Não percam nenhuma aula hein galera Então é isso, se vocês gostaram deixem seu like Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos Já clica no sininho para ativar as notificações Quando tiver vídeo novo aqui E vocês vão ser os primeiros a saberem Compartilha com seus amigos Comenta aí embaixo se vocês estão gostando E se divirtam galera Por hoje é só Fui!